Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada do Livro da Sabedoria, capítulo 2, dos versículos 23 ao capítulo 3, versículo 9. A vida dos justos está nas mãos de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados. Mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens. Porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos. Reflexão No Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 7 ao 10, Vemos que somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Lucas, capítulo 17, versículo 10 Somos servos inúteis não por sermos servos maus, descartáveis. Mas porque o verdadeiro amor não tem utilidade nenhuma. Santo Agostinho dizia Amo porque amo. Amo para amar. Não há explicação para o amor desinteressado. Quem ousaria chamar seu filho, seu cônjuge, seu pai, de útil, por lhe dar amor e tudo mais? Somos sim, servos inúteis, mas amados e capazes de amar. E isto não tem preço. As almas destes justos inúteis estão nas mãos de Deus. Aos olhos dos insensatos parecem morrer. Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 Mas estão vivos e irradiando o amor. Publicamente e às escondidas. Oportuna e inoportunamente. Que há exemplo do Filho de Deus, tornemo-nos cada vez mais inúteis e mais cheios de amor. Mas e quanto a nós? Vivemos em uma sociedade em que as pessoas são descartáveis. Descartáveis para o sexo. Homens e mulheres que se tornam objetos de seus próprios prazeres. Buscando apenas uma satisfação física passageira. Vivemos também em uma sociedade que desvaloriza quem não é produtivo. Jovens que não conseguem trabalhar. Ou mesmo senhores mais velhos que também não conseguem produzir. Aos olhos da sociedade, eles são inúteis, descartáveis. Mas aos olhos de Deus e aos olhos dos cristãos, são pessoas que merecem ser amadas, cuidadas. E que no fim de suas vidas, se viverem segundo a vontade de Deus, serão justificadas. Mas será que nós ainda amamos somente para sermos amados? Será que isso seria egoísmo? Ou será que temos a capacidade de amar alguém que não consegue nos retribuir? Esse sim, é o amor que Deus tem por nós. Pois façamos o que fizermos, jamais poderemos retribuir o seu amor. Somos servos inúteis. Tenha um ótimo e abençoado dia. São João do Sijão do Sijão que estimou o do seu amor. Isso seria meio impossível de buscar. Obrigado.